Confira agora os diferenciais do Vila Nobre Hortimercado na cidade de Indaiatuba. Olá, eu sou o Jefferson aqui do Vila Nobre Hortimercado e hoje vou mostrar para vocês os nossos grandes diferenciais. Aqui você encontra produtos de higiene pessoal, limpeza e grandes marcas de alimentação. Além do hortifruti, temos o nosso açougue, que conta com vários tipos de carnes e cortes especiais. Contamos com uma adega bem completa, com vários tipos de bebidas. Um dos nossos grandes diferenciais é a nossa padaria, que temos sempre pães fresquinhos e quentinhos, que todo mundo gosta. Além dos nossos frios, temos vários produtos de confeitaria que são feitos com muito carinho para vocês. Atendemos a todos os perfis de clientes, trazendo variedade e qualidade em nossos produtos. Venha conhecer o Vila Nobre Hortimercado, da nossa família para a sua família.